Em Prudente, uma criança de dois anos morreu depois de tomar um remédio que era usado pela mãe. Repórter Rubens Nakato está no Hospital Regional e ao vivo tem os detalhes pra gente. Nakato, bom dia pra você. O que se sabe sobre esse caso até agora? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, de acordo com o que a mãe relatou aos policiais, viu, depois que o boletim de ocorrência foi registrado, ela disse ali que estava cuidando das três filhas, quando no momento de distração, essa menina mais nova de dois anos, apenas dois anos de idade, foi até o quarto onde possivelmente ingeriu esse medicamento. Logo depois ela voltou com o frasco lá, conforme a mãe contou, né, voltou com o frasco balançando, enfim, e desconfiou ali que a criança tinha ingerido pelo menos uma grande quantidade desses medicamentos. Porém, a mãe disse que, como estava próximo das seis horas da tarde que o marido estava pra chegar do serviço, ela esperou então o marido chegar pra somente depois disso tomar uma providência, levar a criança pra uma unidade de saúde. A criança ficou internada aqui no HR, mas acabou aí falecendo, né. Agora, olha só, esse medicamento é de uso controlado para o tratamento da epilepsia. Então, muito cuidado nessa hora e a gente fala um pouco mais sobre essa questão de orientações e cuidados. Nesses casos, eu estou aqui com a doutora Patrícia. Doutora, o que é bom as pessoas saberem sobre isso? Cuidado, né, criança, medicamento, enfim, bom dia. Boa tarde. Diante de qualquer... A palavra certa, na verdade, pra todos esses casos é a prevenção. Então, todos os pais têm que ter essa orientação de prevenir e manter qualquer criança longe do contato desses produtos. Sejam eles medicações ou até mesmo produtos de limpeza. Eles devem ser mantidos fora do alcance das crianças, até mesmo em armários trancados. E produtos de limpeza sempre em locais altos, fora do alcance dessas crianças. Agora, doutora, a gente está falando de um tratamento que era de uso controlado, né? Quando há ingestão desse medicamento, o que tem que fazer? Bom, diante de qualquer ingestão, seja do que for, é sempre procurar orientação de um médico. Sempre procurar pronto atendimento, não aguardar, como foi neste caso. Então, teve o contato, já procurar uma unidade de atendimento pra avaliação. Agora, doutora, tem muita gente que acha que, às vezes, dá leite pra criança, provoca vômito, esse tipo de coisa funciona ou tudo isso é mito? Não, não. Diante de qualquer caso, o melhor é procurar um atendimento médico, pois existem algumas substâncias que provocar vômito ou até mesmo a ingestão de leite não é benéfica e pode até piorar diante do caso. Então, em qualquer situação, procurar um pronto atendimento pra avaliação do médico. Doutora, muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Olha, a mãe ainda disse aos policiais, né? Que atenderam aí essa ocorrência depois, que não percebeu ali que a criança estava desmaiando, apenas que ela apresentou uma leve sonolência, por isso que ela aguardou o marido chegar. Esse caso, agora, foi para o CPJ, a Central de Polícia Judiciária, e o delegado responsável pelo caso vai instaurar inquérito e apurar aí se houve negligência ou não nesse caso. Casa Grande. Tá certo, Nakata. Obrigado aí pelas suas informações ao vivo de Presidente Prudente. O corpo vai ser enterrado aí em uma cidade do Paraná.